Música Tem muita influência de punk rock, de Ramones, Black Flag, tem também de Stoner Rock como Kiles. Eu acho que é um punk rock que viaja pelo grunge, que viaja pelo rock and roll clássico. Muito de punk rock, dos anos 70, 80 e anos 90, né velho? Música pernambucana do Aldo Zé Dupin, entre outros moos, até os clássicos do rock como Hendrix, Salles, Sincenzo. A gente gosta de viajar nesse universo também, do hard rock ao regional. Música É o que um festival que eu iria de Buena, o que a praia pede, o que a cultura local pede. E Kandês é um local que existem artistas, que existem artistas em todas as suas nuances, sabe? Que precisa de um espaço, precisa de fomentar essa história. Kandês não tem isso. Porra, eu achei do caralho, assim. A onda de estar em um ambiente público e super aberto, e quem está transitando na rua poder se deparar com o som. Porra, a ideia é muito boa, velho. Uma ideia como essa de vocês aí tem que surgir mais vezes para dar mais oportunidade a gente que está querendo surgir aí no mercado, explodindo com música boa, tá ligado? Meu irmão, tocar no câmbio sonoro, velho, é uma experiência do caralho, velho. Há algum tempo eu vinha conversando com os magos do Quarto Astral, para eles fazerem alguma coisa na rua, velho. A gente lá em Brasília, a gente tem um projeto chamado Foda Pública, que a gente sai rodando pelas praças da cidade. Só que, velho, vocês aqui, vocês têm a praia, meu irmão. Lugar mais foda do mundo para se fazer. Olha isso, meu irmão, olha isso. Caralho, isso é foda, velho. Isso é câmbio sonoro. Todo mundo se dá uma mão, né, assim, eu acho que isso é importante para a gente sobreviver. A gente não precisa de um grande mainstream ou de nada, assim, não. A gente precisa de vários coletivos que a gente consiga simplesmente existir, assim. A gente não está pedindo muita coisa, não. E eu acho que o cenário das bandas que se propõem a isso é positivo. A gente consegue sentir isso, por exemplo, quando a gente foi para Floripa, como a gente foi para São Paulo agora, e isso dá longevidade em uma banda, assim, sabe? Essas produções independentes têm aumentado quantitativamente, têm aumentado qualitativamente também. A galera tem profissionalizado o trampo. Mas eu creio que a união está melhorando muito. Esse evento, por exemplo, câmbio sonoro, são brothers que fazem som há muito tempo e as coisas foram se juntando e tal. Cara, o cenário da música hoje é aquela coisa. Cada um está fazendo o seu. Eu acho que isso não vai para frente. Eu acho que a ideia é isso aqui, ó, que os magos estão fazendo, vocês estão fazendo. Que é trazer a galera para a rua e tornar a música democrática, sacou? Isso aqui não é um bar de pagode, não é um bar de rock, não é um bar de samba. Isso aqui é a rua, a praia, onde todo mundo pode se reunir, ó, para curtir. Isso é foda, velho. Isso é câmbio sonoro. Isso é foda, velho.